A gente segue discutindo esse assunto, aqui comigo hoje, Jean Paul Gonzi, ele que é presidente da Abave, agência brasileira de agências de viagens, e vai trazer pra gente aí essa expectativa das agências de viagem, né? De onde é que chega esse turista, Jean Paul? De onde é que mais vem o turista que busca por Salvador nesse período? Pra Salvador, realmente, um dado que é meio surpreendente, o interior da Bahia enche muito Salvador. Olhei. Os baianos gostam muito de vir a Salvador, mas fora de Salvador, nós temos São Paulo, Minas Gerais, são pessoas que frequentam muito aqui essa cidade. Mineiro é esse que gosta muito de praia, né? Quando vem pra cá. Isso mesmo. E internacional, nós temos os irmãos, né? Os argentinos são os que mais frequentam Salvador ou Brasil. Quando você fala do interior do estado, né? O interior que tá acompanhando a gente, é esse que tá mais pertinho, é a pessoa que tá em Feira de Santana, quem tá na Chapada, que vem pra cá, quem tá lá no extremo sul. Essa movimentação é como aqui do interior pra capital nesse período? É, eu acho que é o interior todo, né? Que eles vendem carro, é perto, né? Não tem muito a que gastar. Porque um dos grandes problemas que a gente tem é essa questão de pegar voos, que são muito caros, né? Os aviões estão custando muito caro, as passagens aéreas. E quando a distância é perto, assim, as pessoas vendem carro e realmente eles adoram Salvador, porque nós temos tudo pra agradar o turista aqui. A gastronomia, a religiosidade, as pessoas procuram isso também. Sim, a gente tem aí o turismo, claro, de quem vem pra curtir a praia, que já tá, quando a pessoa pensa em Salvador, já pensa logo, mas tem o turismo religioso que a gente destaca hoje, que é também um grande atrativo, também quem vem pra fechar negócios. Mas nesse período do ano, você falou, aí destacou pra mim, São Paulo e Minas Gerais. Seriam, então, dentro do Brasil, quem vem pra capital e, normalmente, qual é o comportamento desse turista que vem de São Paulo e que vem de Minas? Ele programa aí uma semana pra ficar aqui em Salvador, já que vem um pouquinho mais de longe, investe na passagem aérea? É, normalmente, uma semana. Eles gostam de ficar um tempo em Salvador, depois seguir pro litoral norte, ou então, onde tem resorts que... A tendência hoje é a família viajar juntos, né? Então, com crianças. Então, as pessoas precisam de um local que eles possam deixar as crianças com segurança. E, nesse caso aí, eles preferem os resorts pra poder levar a família. Tá aí um dado interessante que você traz. Ou seja, esse turista, ele vem, conhece aqui a capital, passa provavelmente um, dois dias, faz aquele passeio no Pelourinho, conhece aqui a nossa região, e aí ele vai pra litoral norte, porque ele fica lá com a família e curte aqueles dias com tranquilidade, né? E conhece também outras praias, né? É, outras praias. Agora, a gente tem mostrado muito aqui também, principalmente aqui nessa região, né? Estamos aqui hoje, não chegou ainda nenhum, mas essa semana já chegaram três cruzeiros, né? Aqui no nosso Porto de Salvador, aqui pertinho, porque a gente tá aqui no nosso estúdio DOCA, né? E a característica desse turista que vende cruzeiro, né? Porque, normalmente, ele compra, inclusive, através de agências de viagens, né? Então, como é que você, de agência de viagens, observa esse movimento que a gente tinha lá no outro verão pra esse agora, com relação ao turista que faz cruzeiro, que faz esses pequenos cruzeiros de uma semana? Sai de Salvador, vai Búzios ali, volta pra Salvador? É, eu acho que a expectativa é muito boa, porque, na verdade, o ano passado nós tivemos 76 paradas, com alguns cancelamentos, e esse ano a expectativa é de 79. E nós temos navios que cabem 6 mil, 6 mil e 300 pessoas, como o Grandiosa que chegou ontem, né? E eles têm tido venda acima de 80%. Começaram devagar, porque vem a travessia da Europa pra cá, mas quando eles fazem o circuito aqui, a cabotagem dentro da Bahia, do Brasil, desculpa, eles tendem a aumentar cada vez mais. E a facilidade de compra também, divisão em 10, 20, 4 vezes, tem ajudado muito também. Também. Você falou da facilidade de compra, e tem um outro ponto que eu destacaria também, quando a gente compra com agência de viagem, que é, digamos, aquela segurança, né? Cancelou um voo, então quando você tem ali uma agência atrelada, você consegue resolver isso de uma forma mais fácil, digamos assim, né? Por isso também as pessoas buscam mais, né? É, quando se compra na agência, ele é assistido até o final da viagem dele. Se tem um problema de voo, se tem um problema, a gente de viagem tá realmente lá pra ajudar. Quando se compra pela internet, aí ele não tem a quem recorrer. Aquela situação, Jean-Paul, que a gente teve, até tratamos sobre esse assunto aqui, com o direito do consumidor, com a 1, 2, 3 milhas, né? Você acha que isso vai impactar no nosso verão? Pessoas que tinham comprado passagem lá e aí tiveram essa passagem cancelada. É, isso é um... Como é que tá isso pra vocês, das agências de viagens? É, a gente tenta ver, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, mas são coisas que ainda estão subjúdice, né? As pessoas ainda estão recorrendo à justiça pra ver se recuperam. Mas eles compram outras excursões, não deixam de vir a barriga. Ou seja, quem teve cancelado desse programa, vai lá com o cartão, divide em 10 vezes, 12 vezes e vai, e programa outra viagem, né? Isso, e também agora nós temos um programa, que é feito pelo Banco do Brasil, que o cliente pode comprar diretamente da agência de viagem e dividir até 60 vezes. Olha aí! Até 20 mil reais, ele pode dividir 60 vezes. Ou seja, o sonho pra viagem internacional ficou mais perto, né? Ficou mais perto, né? Jean-Paul, muito obrigada por estar comigo aqui, tá?